Música Boa tarde, meu nome é Hernandes Albuquerque, sou regente da banda de percussão sinfônica Comuge, do Espírito Santo e Itapimirim Hoje está sendo um prazer enorme estar aqui em Recife Mesmo sendo longe, o evento está atingindo todas as minhas expectativas Em questão de organização, em questão de alimentação Me surpreendeu demais, valeu super a pena em cada dois dias de estrada E está aqui nesse lugar maravilhoso que se encontra aqui, que é Recife E o que é que podemos esperar da apresentação de hoje da banda? Olha, a nossa banda está vindo com um repertório bem eclético Segundo a peça, nós estamos falando um pouco da nossa cultura capixaba, do nosso jogo E espero que o pessoal que goste, que nós vamos fazer o nosso melhor Com o povo aqui de Recife e todos os presentes no evento Música 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 Música